Obrigado a todos os deputados estaduais, ao deputado federal, aos senadores, aos prefeitos, aos vice-prefeitos, às vereadoras, aos vereadores e ao militante do meu partido, que quiseram me unir com a tarefa que me traz agora mais responsabilidade de presidir o partido do Brasil, levando-o ao futuro, mesclado com as experiências dos que já estão a tempo na política, com a juventude palpitante da ousadia dos dias de hoje. Ex-prefeitas, ex-prefeitos que aqui estão, meu muito obrigado. E a todos os partidos que aqui estão, o meu agradecimento. Vou fingir alguns nomes de maior expressão eleitoral, mas pedindo aos companheiros e amigos que entendam que em nome deles estou nominando todos os partidos que se fazem presentes aqui. Quero nominar o PTB do Nelson Tradi Filho. Quero nominar o PTB de Antônio Lacerda e Marcos Tradi e Flávio Tradi.